E a bateria aguenta aí? Aguenta Tem oito farol, né? Dois, quatro, seis, oito Alto e baixo aqui Eu não te liguei aqui agora o baixo Porque sabe que é 310 Eu uso abaixo aqui Quando eu baixo aqui Ah, liga os dois ao mesmo tempo Aqui é o baixo, que tá queimado É tudo ligado Bota os dois, né? Tá top, viu? A tenerezona aí Vou botar na internet lá pra negado ver Tá top, viu? Toda equipada O banco ali Ah, e aqui tá grito, aqui, ó O bancozinho do Tevinho Aqui Aqui atrás Aqui é que tem mais luz Tem a luz Olha o top aqui, o top aqui Botou mais luz aqui, né? Aí quando pisa no freio, né? Oxi, fica legal, ó Fica massa, ó É a bateria É a bateria original, né? Original Original Tenerê top, mano Os aro aí Pneu mais largo Ah, bota esses Os aro aí Os aro aí Obrigado.